Será que eu falo? Será que eu não falo? Complicado, hein? Mas vamos lá, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele likezão maroto aí, pra dar aquela moral pra gente. Se não te custa nada, ajuda muitíssima gente. E se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal, tá curtindo aí o nosso conteúdo, por que não? Se inscreve aí no canal, marca o sininho de notificação. Do lado de cá o Junião, esse é o canal Junião Panda. Nós esperamos te ajudar por aqui, carregando conflito. Põe aí a figurinha de carregando conflito. Pessoal, eu estou aqui pra não recomendar esse controle pra vocês. Calma, 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 que eu já vou explicar o motivo, tá? Eu não recomendo esse controle. Calma aí, calma aí, calma aí. Pessoal, quem acompanha o canal sabe aí que poucos dias atrás, né? Vai, duas semanas na verdade, né? Eu trouxe esse controle aqui pro canal. Esse aqui é o controle da 8-bit do versão wireless, né? É focado em PC. É um controle que eu comprei exclusivo aí para o PC, tá? E qual que é o diferencial desse controle aqui, né? Além de ser um 8-bit do, ele vem com essa dock de carregamento. Eles mandaram os brindes aqui pra mim que eu nem abri. Inclusive, eu testei o controle, né? Usei em teste apenas. Coloquei de volta na caixa porque eu não tenho intenção de ficar com esse controle. O controle é perfeito, sensibilidade maravilhosa. É um excepcional controle se você for usar apenas no PC, tá? Vocês já vão entender o motivo de eu não recomendar esse controle aqui, tá? Outro diferencial é que existe um software, né? No segundo vídeo que eu fiz a respeito desse controle, lá eu mostro. Existe um software da 8-bit do para o PC, onde você pode fazer ajustes, configurar macros, entendeu? Ajustar sensibilidade de gatilho, sensibilidade de analógio, sensibilidade de vibração. Perfeito, tá? Beleza? Por enquanto, a respeito desse controle aqui, é só isso que vocês precisam saber. E vocês já vão entender o motivo desse vídeo aqui polêmico. Mais um vídeo polêmico, eu vim aqui dar minha cara a tapa porque eu comprei, paguei por esse controle. Então, isso me dá o direito de alertar vocês e falar as minhas reais opiniões, independente dos fanboys aí, tá? Lembrando que em nenhum momento aqui eu estou criticando a marca, né? Só vim trazer o meu ponto de vista. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui para o OBS. As calopsitas querem participar do vídeo também. Por que eu não recomendo esse controle aqui? Pessoal, olha, eu paguei nesse controle. Eu paguei nesse controle, peguei uma promoção, ele saiu R$ 205,00 para mim, tá? Lembrando que existe uma versão Bluetooth desse controle aqui. Nós estamos falando da versão apenas wireless. 8-bit do Ultimate sem fio, 2.4 GHz, controlador de jogos com docka de carregamento, tá? Existe essa mesma versão Bluetooth. E é um pouco mais caro, né? Pouco não, bem mais caro. Então, eu paguei R$ 205,00, compensou para mim porque eu tinha curiosidade, né? Eu tenho amigos, né? Inclusive, o camarada eu das vozes falou várias vezes para mim desse controle. Ele tem alguns modelos, entendeu? Então, eu fiquei curioso, queria conhecer, aproveitei o preço, né? Nesse caso aqui, a ocasião fez o ladrão, né? Como diria a minha mãe. E por que eu não estou recomendando esse controle aqui? Olha o valor, esse aqui é o valor normal dele, R$ 262,00, tá? Você acha aí até por R$ 240,00, R$ 250,00, mas dá trabalho. Com frete grátis. Agora, olha esse controle aqui, ó. Que é praticamente o mesmo controle. Eu não gostei das cores, né? Desse rosinha aqui, do verde. Mas se você vai comprar só para usar no PC, é um controle sem fio. O que que não tem nesse controle aqui, né? Que tem nesse camarada aqui que eu comprei. Vamos voltar lá. Tem aqui os pedals, né? Ele tem os pedals na parte de baixo. Esse controle aqui que eu comprei tem a dock de carregamento. E esse outro camarada aqui não tem os pedals, não tem as conexãozinhas para a dock de carregamento. Mas ele também é tipo C, o carregamento é tipo C, igual o outro. O dongle é igualzinho, tá? A esse aqui, a parte de cima do controle é muito parecido. A não ser por esse botão aqui, ó. Tem um botão aqui que eu peguei e tem. Mas ele se conecta sem fio. Você vai conseguir. Da mesma forma que você iria usar esse aqui. Você vai usar esse camarada aqui, tá? O grande diferencial, talvez, que faça comprar a versão que eu peguei. É porque esse controle aqui não é reconhecido pelo software da 8-bit do no PC. Então, os ajustes que eu mencionei, né? Não valem para esse controle aqui. Mas olha o preço desse controle. R$ 139,00, né? Mais de R$ 100,00 mais barato. Entendeu? Ah, mas e o lance do software? Né? E o lance do software? Cara, duvido muito que você vá... Que você compre um desse aqui e que você vai ficar mexendo em software. Duvido muito. Né? Você vai fazer igual eu fiz. Eu fui lá testar os comandos, né? Ver se estava funcionando tudo balinha. Né? Mudei a intensidade de vibração. Só. Entendeu? E por isso... E talvez o que faria tanta diferença é um ad-dock de carregamento. A bateria desse controle aí dura bastante. Então, se você quer ter um bom controle para o PC, né? Eu recomendo que você invista num desse aqui, né? O que me desagradou bastante foi as cores do controle. Né? Não sei se é um modelo promocional, né? Sei lá. De colecionador. Mas, né? Dá para você pegar o verdezinho aqui. Né? O mesmo controle. No mesmo tamanho. Nas mesmas dimensões. Entendeu? Eu acho que valeria mais apenas. Mas, essa é a minha opinião, tá? Vou voltar aqui para o principal aqui. E se de repente, né? É como eu falei. Eu não tenho interesse em ficar com esse controle aqui. Não tem nenhum problema com esse controle. Tá? É... Perfeitinho. Mas, eu tenho mais sete controles aqui. E a maioria deles, a grande maioria deles, funciona tanto no Android, quanto no PC. E como o meu foco é mais PC, para mim já não vale tanto a pena, tá? Então, eu não vou vender esse controle pelo que eu paguei lá. Tá? Eu vou vender ele um pouquinho mais caro do que eu paguei. Tá? E um pouco mais barato do que custa aqui no Brasil. Eu dei uma pesquisada aqui. O controle mais barato que eu achei nessa versão aqui. Eu achei no Mercado Livre por R$ 400,00 à vista. Belezinha? A prazo fica R$ 426,00. Se você se interessou pelo controle, né? Quiser negociar com a gente, me chama aí nos comentários. Ou se de repente você já tem meu contato, aí me chama aí que a gente bate um papo, tá? Eu vou anunciar esse controle provavelmente na OLX. Eu não, né? Não estou muito afim de fazer envios desse controle. Mas se for inscrito do canal aí, fizer muita questão, né? E confiar, né? Eu já vendi outros controles, né? Pra pessoas aqui espalhadas aí no Brasil, aí. Se você confiar, eu ponho numa caixa e mando pra você. Mas a gente negocia o preço aí. Belezinha? Pessoal, eu só queria trazer esse alerta. Controle perfeito, sensibilidade excepcional. Mas se você for racional, é melhor você comprar aquela versão lá que eu mostrei, que eu acabei de mostrar pra vocês. Belezinha? Forte abraço a todos, quem todos com Deus. A gente se encontra aí com certeza num próximo vídeo. Pode xingar o Junião. Fui! Fui!